Olha só gente, um drama sem fim. A MT-170, uma das principais rotas de escoamento da produção agropecuária do noroeste de Mato Grosso, está mais uma vez intransitável. No meio dos atoleiros, caminhões carregados com bovinos, que vivem o risco de ficarem aí parados nas estradas. Então a gente vai agora pra Cuiabá falar direto com o Patrone. Patrone é uma cena que a gente já falou aqui diversas vezes, se repete a cada ano e coloca toda a região em alerta com a indignação e a falta de solução pra esse problema. É o mesmo problema sempre, Patrone. Como solucionar? Bem-vindo, meu amigo. Uma boa tarde pra você. Priscila, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Priscila, se nós aqui, que apenas trazemos essas notícias, levamos ao ar essas notícias, já ficamos indignados, imagina quem vivencia essa situação constantemente. São anos e anos e anos com esse problema. Essa rodovia é a antiga BR-174, ali na região noroeste de Mato Grosso. E ela, os trechos principais que estão, com problemas agora, que são atoleiros, é um trecho de aproximadamente 120 quilômetros, entre Castanheira e Juruena. É um trecho bastante movimentado, tem muito escoamento de produção agropecuária, como você disse, por lá. E os produtores, os motoristas, a população que precisa passar por esse trecho, realmente tem enfrentado muita dificuldade. Essas imagens que a gente está vendo agora foram encaminhadas por motoristas ali da região, que estão hoje atolados. Eles estão há três dias atolados. Essas imagens são agora de manhã, em um dos pontos de atoleiro. São pelo menos sete pontos de atoleiro nesse trecho que eu mencionei. É a antiga BR-174, porque desde junho do ano passado, ela foi estadualizada e mudou o nome. MT-170, um nome novo, mas um problema velho que se repete a cada ano. E como você destacou, Priscila, além de caminhões com grãos, de carros pequenos, de caminhonetes, tem os caminhões com carga viva, ou seja, aqueles que carregam bovinos. E aí a situação fica ainda mais dramática. Imagina um caminhão carregado, atolado há três dias com animais ali. Evidentemente, os pecuaristas e todos que estão envolvidos nesse transporte começam a temer o risco à vida desses animais. Um produtor da região que mandou um vídeo para a gente, gravou agora pela manhã, relatando o problema e demonstrando essa insatisfação, foi o Carlos Henrique. Ele é pecuarista e vice-presidente do Sindicato Rural de Cotriguaçu. Está com carga dele, com animais dele atolados na estrada. E realmente está numa situação que retrata esse drama vivenciado na região. Vamos ouvir o que disse o Carlos Henrique. Os pecuaristas da região aqui, tem pecuarista que tem que estar há mais de 30 dias, quase 30 dias tentando vender uma cabeça de gado e não consegue porque não tem estrada. Eu, em particular, mais um pecuarista que tem Cotriguaçu, nós estamos com praticamente 600 bezerros vendidos e a gente não consegue tirar. E se não consegue tirar, não recebe. E se não recebe, você não paga a conta. E assim está um monte, um monte de pecuarista. Eu estou com uma carreta carregada, parada nesse lugar lá, já tentando achar caminhões, truque aqui, que consigam chegar lá para descarregar esse caminhão e trazer para casa de novo, porque senão o gado pode morrer em cima da carreta lá. E estou com essas carretas que estão para vir carregar o gado, estão lá presas na estrada e não conseguem vir desde quarta-feira. Então, fica aqui a nossa indignação com o descaso do governo do Estado. Você viu a situação, né, Priscila? Tentar buscar caminhões menores para transportar o gado que está preso lá em caminhões para salvar esses animais. Literalmente é isso que o produtor está retratando nesse vídeo dele, está relatando. E toda a dificuldade causada por essas semanas, sem conseguir transportar, sem conseguir efetivar negócios. Ainda tem a questão, claro, de todo o prejuízo vivenciado pelos produtores ali da região. A gente tem algumas imagens que mostram o problema em momentos anteriores, que a gente já destacou aqui. O Israel Balma, o nosso técnico aqui de estúdio, separou algumas imagens que retratam quantas vezes a gente vem falando dos problemas. Desde atoleiros causados por chuva, muitas vezes algumas inundações ali em rios que passam por aquela estrada, ou seja, é uma situação bastante complicada e que ano a ano a gente repete, traz as informações aqui e os produtores e os moradores daquela região não veem soluções. Como a rodovia é estadualizada, nós conversamos com a Secretaria de Infraestrutura aqui de Mato Grosso e a nota da CINFRA encaminhada a gente diz que tanto a Secretaria quanto os consórcios intermunicipais responsáveis por esse trecho seguem com máquinas trabalhando diariamente na região. Isso a nota da CINFRA, quem vive ali na região contesta essa informação como a gente viu. A CINFRA lembra ainda em nota que assumiu a gestão da rodovia que era do governo federal em junho do ano passado, como eu mencionei, e que nesses oito meses já assinou a ordem de serviços para asfaltar quatro dos seis lotes da rodovia da MT-170. As obras de asfalto aumento vão começar, evidentemente, após o período chuvoso. O grande problema é agora, durante o período chuvoso. Qual manutenção, qual assistência, que assistência esses produtores e esses motoristas vão encontrar ou estão encontrando, como a gente viu, parece que a situação não está sendo resolvida. Contigo, Priscila. Olha, Mato Grosso é toda essa potência na produção agropecuária. Imagina se não fossem os atoleiros. A gente conseguiria crescer muito mais, seria muito melhor para os produtores de todo o Estado. Tem que melhorar isso, né, Patrone? Obrigada aqui pela sua participação, um excelente fim de semana para você.